E só, só, rapaziada, vinte e zinária, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje estaremos pegando 80k, seremos o primeiro brasileiro a chegar nessa quantidade de troféus. E esse será o nosso quinto episódio da série rumo a 100k de troféus. Bora lá pro game que eu irei mostrar pra vocês como que tá a situação. Bom lá, rapaziada, já estou aqui no game e estarei jogando com o Núcleo e o Nice Shot. Eles também são youtubers, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só pesquisar Núcleo Brawl Stars ou o Nice Shot Brawl Stars aí também. Antes de tudo, como vou pegar 80k hoje, então vocês têm que me apoiar na loja aí, entendeu? Porque eu tô representando vocês aí. E uma coisa que eu peço também é que é pra se inscrever no canal, beleza? Mais de 70% das pessoas que acompanham o meu conteúdo não é inscrito no meu canal. Então, por favor, se inscreve aí, rapaziada, porque eu vou ser o primeiro brasileiro a pegar 80k em todo o tempo de Brawl Stars. Então dá essa moral aí, a única coisa que eu peço é pra você se inscrever. E o mapa que iremos estar jogando é o Knockout Profundezas, beleza? Tá faltando 30 troféus, as partidas estão sendo muito rápidas aí, por isso que eu comecei aqui bem antecipado. Mas é isso, esse foi o seu vídeo, espero que vocês gostem. Deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e bora pro vídeo, doidão! Vamos lá, rapaziada, primeira partida, caímos aqui contra o Tic, Piper e o Byron. O Nice tá aqui na cal, dá um salve aí, Nice. Salve! E o Núcleo tá gravando vídeo pro canal dele também, então ele tá multado aí, rapaziada. Lago aqui, tá reto. Aí não é ruim não, velho, relaxa. Mas tá manso, mas tá manso, eu vou botar só aqui por cima. Beleza, beleza, traz aí. Olha lá, tá? Se ele tá pegando o Núcleo tá... Não, tira. Calma aí, esse Byron tá curando a PIP pesado, velho. Calma aí, tira aqui também. Olha essa... Tá manso, tá manso, tá manso. Beleza, quebraram o mid, isso é interessante pra nós, hein. Eu tô perto da cabeça, velho. Peguei a cabeça aqui, eu vou usar, hein. Tá manso, quem vai matar um é fica 2x2. Vou usar a cabeça aqui, vamos ver se o Byron tá miado. O Byron tá miado, eu vou tentar bater a cabeça nele. E, toma, matei o Byron. Você é demais, amor. Calma lá. Era bom o Núcleo do Tic, né? Bora, bora, bora. Mas eu fiquei na PIP, então tá suave. Não, o Núcleo... Ó, o Núcleo Tora. Ai, tá meu Deus. Calma lá, rapaziada. Tá tudo sob controle aqui. Vamos ir pra onde o PIP vai sair. Eu não perderia um negócio desse. Caramba, velho. Mas era pra trocar um lado, velho. Mas teve de 1x0. E como você ganha esse PIP, né? Beleza, beleza. Eu ainda tenho dois acessórios. Eu tô próximo da minha cabeça. Tá, peguei cabeça. Vou usar aqui. Ah, se eu defendo aqui. Pode usar a outra jogo. Tá miado. Eu vou no Byron de novo, velho. Esse Byron aqui é kill free. Ó. Ficou com 90 de vida o Byron, velho. Eu vou avançar. Primeira partida já tá com, rapaziada. Já tá com o flex aqui. Pode dar aqui. O Byron tá curando a Pipe. Boa, boa. Vai apertar a miada. Vai apertar a miada. Se o Mani estivesse desmotado, eu passava a caos pra ele, velho. Eu tô outro com outra cabeça. Vou usar, hein? Pode usar, pode usar. Usei. Matei a Pipe. Esse tico tá chato, velho Mapa aberto e o cara tá conseguindo jogar bem até de tico Tá Tô quase matando ele Beleza, beleza, beleza 1x1, tô com cabeça, vou tentar finalizar alguém Se você conseguir dar a bala torta em alguém é forte Eu já finalizo que você dá a bala torta Boa Ela pulou Não vai dar pra pegar ela na caída não, velho Mas beleza, ela gastou a super Eu tenho dois acessórios, velho Calma lá Tô concentrado aqui, rapaz A capacidade é difícil Deixa o núcleo no tic, velho Eu tenho acessório ainda pra usar contra essa pai Beleza, ele ficou na lateral Entendeu Eu vou na pai pra cá Eu tenho mais um acessório Tô esperando vida aqui Boa, boa, boa Beleza, tô indo reto aqui Beleza, rapaziada Boa, Birria Concentrei pesado aqui Nem comuniquei muito aí pra vocês Mas é porque a partida realmente Tava bem complicada Mas conseguimos ganhar aí a primeira E vamos aí para a próxima Vamos lá, rapaziada Segunda partida Brock Piper Interessante porque eu sou o counter dos dois, né E Bahia tá bom aí na matchup também Não queria falar nada não, Bahia Pode ficar parado na base Que eu ganho essa só Beleza, beleza Bora lá A batizada tá aqui No lado Ó, eu gostei da linha da pai Pera à toa Já vou avançando aqui, velho Calma lá Aqui o meio já é nosso Já matei o meu já Já matei o meu Não vi o núcleo fazendo a kill, não Calma lá Tem alguém sem escudo O Brock tá sem escudo Eu vou nele mesmo Quem usou o Manguba Matei o meu de novo Ah, mano O Brock tá de culo, velho Calma aí Deixa eu fazer a kill aí, rapaziada Calma, Bahia Calma, Bahia Ah, morreu Vou aqui pra cima desse Brock Atira aí, Brock Atira aí, Brock Atira aí, Brock Eita Beleza, rapaziada Caramba, essa daqui foi rápida, hein Segunda partida finalizada O crack pro núcleo aí Jogou muito bem E vamos aí pra terceira Vamos lá, rapaziada Terceira partida Caímos contra uma Belly Uma Nani E uma Piper, velho Bom, não, Guiba O Manito tá desmutado, Manito? Não Já matei o meu, viu Poxa, tá com escudo Não foi antecipado, não Ele nem deu escudo Atirou nos outros ali Calma lá Que tem uma Nanizinha aqui Do meu lado, rapaziada Ela tá no reculo Agora não escapa, não Não escapa, mate Ó, o núcleo morreu aí no meio Tá massa, tá massa Beleza Eu tô no x1 aqui Contra a Nani, velho Porque ela já deu bem mais hit Calma aí Tem que dar tempo de vídeo, velho Calma Não, não, não Ó, eu tô perto da cabeça, velho Tem a Nani Poxa, né Tem que ganhar de ninguém Ai, fala Ai, caramba, velho A partida foi muito rápida, família Vamos aí pra próxima Tá faltando Deixa eu ver quantos troféus Tá faltando Dezessete troféus Bora, quinhões, bora Vamos lá, rapaziada RT, Nani e Belly Mano, mano Os caras tão pró O núcleo trocou aí Ele tá de BB escudo Agora ele falou que vai entrar na move E perguntou se nós confiamos nele Eu falei que nós confiamos Bora lá, mano Tá, já dei um aqui na Nani Bellyzinha tá por aqui Desviei Ó, já tamo comendo do nada, hein Já matei o meu Oxi, que beleza Calma lá, calma lá O maninho tá avançando aqui Esse maninho tá aí com essa BB E aguenta muito o tiro, parceiro Na moral Beleza, já tô de cabeça Mas eu vou guardar pro próximo round Calma aí, maninho Não precisa Deixa nós trabalhar, maninho Deixa nós trabalhar, maninho Tá massa, maninho Tá massa, maninho Calma, maninho Relaxa, maninho Relaxa, maninho Ó, isso aqui é só no skill Só na distânciazinha do explosão, ó Ó Deixa eu grudar nesse cabo aqui Ele tá muito falgado Beleza, peguei cabeça Peguei cabeça Vou tentar bater nessa Bellyzinha Já minha linha Já minha linha Vou tentar bater na Bellyz Vou fazer a... Eita, pra ele Tem que ir na Nani Tem que ir na Nani Eu matei a Nani Ai, matei a Nani Beleza, beleza, beleza E a Bellyzão de vida Saved Eu tenho dois acessórios ainda O Manito tá avançando ali reto Calma aí, Manito 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 Beleza, beleza Ó, 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 ó Vou ativar get aqui já e vamos reto Vamos reto aqui que não vai entrar a maçã Ixi Ah, pela mãe Se escava ganha de ninguém Calma, calma Ó, completão Ó a cabeça Deixa eu trabalhar, Bahia Deixa eu trabalhar, Bahia Beleza, beleza Mais uma finalizada E os caras não tão... Tão clicando não, família Ele vai fazer o Zé Ah, é, Bahia Vai fumar Beleza Minha Manito também tá com quase 1.200 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que tá a situação dos Brawlers Família, eu já tô com bastante 1.200 aí, ó 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, mano Tá bom, lembrando aí Pronto, vamos para a próxima partida Vamos lá, rapaziada Piper, Nani e Belly Eu acho que essa partida vai ser bem complicada Mas vamos tentar ganhar aí, velho Eu vou jogar safe aqui Por essa direita Tá, já dei uma aqui na Nani A Nani já tá um pouco miada aí A Belly usou um acessório aqui Meio bichado Eu dei outro hit na Nani Beleza, consegui pegar o domínio do meio aqui Eu peguei cabeça já, hein Vou usar Relaxa Vou bater na Piper, rapaziada Vou bater na Piper Ela pulou Eu vou bater na descida Vou matar ela Beleza, matei Calma, calma Aqui nós trabalha Beleza O Manito tá avançando por ali Recupera a vida aí, Nais Eu vou recuperar a minha vida aqui, Manito Calma aí, Manito Você tá só Você tá só Fuma, Manito Fuma, fuma, fuma Beleza Eu vou ajudar aqui na Nani Vou usar um acessório só pra garantir aqui Dobrinha, dobrinha, dobrinha aqui, ó Tô dobrando, beleza E... Ah, só é meu ano Só é meu ano Tem, tem o cabeça Tem o cabeça A Nani vai vir de cabeça também Só que eu vou cancelar dela primeiro Ó, se liga, rapaziada Se liga Se liga Ela usou a cabeça também Ela usou a cabeça também E eu vou cancelar dela O Z-Gate vai voltar nela Beleza, vamos avançando Doido, você é o manual do Brawl Relaxa, relaxa É o dicionário É o meu? Peritivo acessório Beleza, de kill Ando é reto Ando é reto Beleza, Manito Ando reto por aqui também E voltar Calma, recupera a vida aí, Manito Cuidado, cuidado, Manito Cuidado, você tá solo Você tá solo Tô dobrando Manito aqui Beleza, Manito Nossa Eu vou tentar movimentar aqui também Ai, beleza 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 Momento, momento Ah, virou bagunça Que beleza, rapaziada Mais uma finalizada E vamos aí para a próxima Vamos lá, rapaziada Double Piper, velho Será que é complicado? Não vale pela minha Não vale não? Vamos ver aí Não Aí você falou que traz Caramba A Nani já tá agressiva aqui Essa Nani tá vindo mais agressiva Dessa vez Mas já deu um completão nela Ela já voltou, velho Tá preu Vai matar as duas Vai matar as duas Beleza, beleza Manito, recupera a vida Recupera a vida Eu tô indo de cabeça Na Piper, eu vou na Piper Eu vou na Piper, né? É melhor, né? Beleza, beleza Beleza Que o feio Que o feio Relaxa, relaxa Vamos lá Nanizinho aqui Manito vai tentar dar uma lapada Beleza A Nani vai vindo de cabeça A Nani vai vindo de cabeça aí Não mata ninguém, né? Mas só pra avisar Não, relaxa, relaxa Opa Eu tô morto, hein? Batei mim aqui, mas tá, mano Beleza, beleza Recupera a vida Recupera Ed Recupera Ed Vamos lá A Nanizinho aqui no meu lado X1 de Nani Matei a Nilba Já vou matar Uma Piper aqui eu mato Uma Piper eu mato Eu garanto Aqui, aqui Essa pretinha aqui mesmo Essa pretinha aqui mesmo Pode pular, pode pular Pulou as duas Uma eu pego Tome A outra é minha A outra é minha Eu não jogo mais pra lá Beleza, mano Caramba, as partidas Tá muito fortes, hein, família Mais uma finalizada aí Craquizão E deixa eu ver Quantos troféus Tá faltando Tá faltando duas partidas Duas partidinhas, velho Duas partidinhas E nós vai Deixa eu ver se eu tenho Um Brawler aqui Com menos de 1100 É o Otis, velho Vou de Otis, hein Que eu vou ganhar 5 troféus E vai dar 80k certinho, velho Vamos lá, rapaziada Pra finalizar aqui E os 80k Pegamos um Crow Um Colt E um Primo, velho Já usei o God O Guedes E eu vou ficar checando Tá entregando Tá entregando Tá entregando Não, não No 80k, velho Deixa eu empatar Deixa eu empatar Não existe Tão entregando Não, não existe Empatar não É o mesmo Vai igual aí, manito Caramba, mas vão entregar Na última partida, velho É isso que não pode A gente vai ter que jogar Saideira, hein O Guedes tá agradecendo Vamos ter que jogar Saideira, velho Vamos ter que jogar Saideira Vamos lá, Bielzinho Caramba, Leozinho Como é, como é, como é Caramba, time bom Time bom Time bom Tinha que atrapalhar Na saideira, né, velho Mas um salve aí, rapaziada Pra vocês Mas não entreguem, não E vamos jogar mais outra aqui Vamos fingir que essa não aconteceu Os 80k Caramba, velho Olha esse perfil agora Com 80k, na moral Mas antes de jogar Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha esse top BR Com 80k, velho E top global Atualmente A gente tá top 23 E subindo Vamos jogar aqui mais uma Como eu falei aí pra vocês Porque a passada Meio que não valeu, né Vamos lá, rapaziada Agora sim Partida difícil Todos aí na maestria Saturniana, velho Temos rosa Que tá muito forte no meta Grife E Cordelius Rapaziada Essa partida aqui sim Vai ser difícil, velho Beleza? O Manito já conseguiu Dar uma lapada aqui Já matei o Cordelius Ajudando a rosa aí Vou usar o Get aqui pra direita Get pegou nos dois, hein Tá, a gente já tá na pressão Do mapa, velho Legal, é só daqui, Vitinho Ó Ah O negócio desse aí Chega prazeroso, menino A camuleta não Beleza, beleza Calma lá, Manito Beleza Ai, beleza, mano Consegui fazer o gol Eu tenho mais Get Eu vou usar a Get aqui na esquerdinha Eu tô perto da minha super Beleza A rosa aqui vai tentar vir, ó Tentou lá Ela foi Então, pra eu Calma lá, calma lá Calma lá Sem piadinha Sem piadinha que tá acendo Sem piadinha Sem piadinha que tá complicando, velho Calma lá Calma, calma Tem que tirar a bola daí Ai, beleza, beleza, beleza Calma O Cordelius tem ult Eu tenho ult também A minha ult equivale pro 3 Beleza, beleza Calma lá A rosa tá vindo por aqui de novo O Cordelius errou Jogou bizarro Vou voltar na rosa aqui Vou matar ela Beleza Ah, que beleza, velho Ó, ó, ó Que? É o mesmo que eu errei, velho Caramba, rapaziada Mas é isso, família Vídeosão finalizado Se você não se inscreveu no canal Se inscreve aí, beleza Que eu vou começar a meta Até o final do ano Pegar 200 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês Mas é isso Esse foi o quinto episódio Da nossa série Rumo aos 100k Chegamos aos 80k Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Falou! Tchau! Tchau!